Eu te amo, é paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim É difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar E o coral mais bonito aí Eu te amo, é paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, nos meus sonhos é você Eu te amo, é paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim Eu te amo, é paixão que não tem fim